Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like neste vídeo e de ativar o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades e dos vídeos novos que vão surgindo por aqui. Atualmente no canal estamos postando 24 vídeos por dia, pelo menos um vídeo por hora. Todo início de hora você encontra um vídeo novo e quentinho aqui para você, tá bom? Então vamos lá na resolução desta questão. Ela diz para a gente o seguinte, que o gás amônia NH3 amoníaco e os seus derivados, a ureia, o nitrato de amônio, entre outros, eles são usados na agricultura como fertilizantes e encontram-se geralmente na composição de produtos de limpeza. Qual a massa desse gás presente em um volume de 33,6 litros na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão? Aí a questão dá alguns valores aqui para a gente, né? Os dados. NH3 tem como massa molar 17 gramas por mol, um volume molar na CNTP de 22,4 litros por mol. Na verdade assim, quando você está trabalhando na CNTP, qualquer gás que você estiver trabalhando, você falar que você tem um mol desse gás como sendo quantidade de matéria, você vai ocupar um volume de 22, deixa eu ter uma travada aqui na minha caneta, 22,4 litros, tá? Então assim, qualquer um mol que você tiver de qualquer gás, você vai ter 22,4 litros. Isso daqui a gente vai chamar de volume molar, tá? Na CNTP. Ah professor, é sempre isso? Um mol 22,4 litros? Na CNTP é. Agora se você estiver fora da CNTP, não. Tá? Então a gente coloca aqui, ó, um mol de NH3, de amônia, ocupa 22,4 litros, isso aqui é um volume e número de mols é uma quantidade de matéria, tá? Então a gente está fazendo uma relação entre a quantidade de matéria quantidade de matéria e o número de volume. Bom, beleza até aí. Agora, olha só, o que que a questão quer saber? Ela quer saber a massa desse gás presente em um volume de 33,6 litros na CNTP. Pessoal, o volume vai ser de 33,6 litros, tá? Em um mol de NH3, qual que é a massa que você tem? Você sabe? A gente sabe, a própria questão falou pra gente, ó. A questão diz pra gente que a gente tem 17 gramas por mol. São 17 gramas barra mol. Sim, eu tenho um mol de NH3 aqui, então eu vou ter 17 gramas de NH3. Deixa eu colocar 17 mais pra cá. eu tenho 17 gramas de NH3. Aqui eu estou fazendo uma outra relação. Essa daqui é a massa, olha só. Aqui eu tenho a quantidade de matéria, que são os números de mols equivalentes a essa massa e aqui é o volume equivalente àquela massa e equivalente àquela quantidade de matéria. Os três aqui estão relacionados, tá? A massa que eu tenho de amônia em 1 mol é 17 gramas, o número de mols que eu tenho em 1 mol é 17 gramas, e o volume que eu tenho em 1 mol é de 22,4 litros. A questão quer saber qual a massa desse gás presente em um volume de 33,6 litros. Então é pra eu descobrir uma massa em gramas de NH3 presente lá naqueles 33,6 litros. Esse 1 mol eu não vou precisar usar, porque eu vou fazer uma relação aqui, ó, que vai ser entre a massa que a gente tem 17 gramas e que está para 22,4 e o nosso volume, tá? Eu sei que 17 gramas de NH3 está para 22,4 litros, porque 17 gramas eu tenho em 1 mol e a cada 1 mol na SNTP eu tenho 22,4 litros, certo? Agora, 33,6 litros, eu tenho quantos gramas? Não sei, vou fazer uma regra de três para descobrir isso. Eu vou pegar esse valor e multiplicar por esse, esse valor e multiplicar por esse. Ah, professor, e 1 mol? Ah, a gente não vai usar ele, a gente pode até apagar ele daqui. Essa relação, a gente não precisou utilizar 1 mol. Eu só utilizei para relacionar a massa com o volume e você perceber isso observando a sua questão, tá? Então eu só utilizei o número de mols para fazer essa relação entre massa e volume. Então agora a gente vai fazer uma relação direta entre massa e volume e vai ficar assim, ó. 33,6 vezes 17 e o x vai multiplicar ali pelo 22,4. Bom, eu vou começar fazendo x vezes 22,4, depois eu coloco o sinal de igual e vou fazer 17 multiplicado por 33,6. x vezes 22,4 vai dar 22,4 vezes x e eu tenho aí 17 vezes 33,6 que vai dar 571,2. O 22,4 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo para o outro lado da equação, tá? Assim eu vou deixar o x isolado e vou descobrir que x é igual a 571,2 dividido por 22,4. O resultado dessa divisão, x vai ser igual a 25,5. O x que eu estou procurando é uma massa em gramas de NH3. Então aqui na resposta você vai colocar gramas de NH3. Agora vê se faz sentido. Quando você tinha 17 gramas de NH3, você tinha um volume de 22,4 litros. Você aumentou o volume e a sua massa do outro lado também aumenta. Faz sentido? Faz, faz todo sentido. Isso daqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então a resposta é 25,5 gramas de amônia. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí